Eita porra, tá aberto? A galera ligada, espaço do rap Da minha infância quis um kart, não tive nenhum só boy Vira piloto de Fórmula 1 Todo pivete quer ser bombeiro, eu tinha outro sonho Catal vigiada, preserve, recarregando o caixa eletrônico Nos M, inteligência em prol de nenhuma empresa Só pra pôr microcâmera, pra gravar sua senha Deixar a vítima surpresa no telefone Seu saldo disponível é zero Perfeição no clone, detonei a dona da joalheria Com explosivo fiquei dois anos aguardando o julgamento no distrito Pra ver que não dá lucro, magnata viúvo chorando De bulgari, óculos escuro, não valeu perder os dentes No taco de beisebol, choque no pinto Matar por um banho de sol Ser quase extorquido pelo bolo podre da carceragem Que inventa dívida pra te matar Na crocodilagem é raro ter um no crime Com sítio no bairro elegante Com esconderijo subterrâneo Com foguete anti-tanque No crime o prêmio é ser mais um difunto apodrecido Outro relatório na prancheta do perito Não quero parente no IML atrás de mim Nem minha mãe vendo meu caixão e achando que foi melhor assim Tô pendurando a carabina e a granada holandesa Tirei meu carro da estrada da dor Dormeia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Ninguém mete um B.O. e se regenera com lucro Termina com PM vigiando no muro O ciclo vicioso corrói sua alma Quanto mais dinheiro entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta Do plano seguinte Se a porta do cofre cai numa saricona dinamite A banca quer pro baile no peão do sábado Virou uma caixa de sapato de santinho guardado Devia ser exemplo o papelão do caixão preto Trator te levando pra cova de qualquer jeito Mas sempre a gente pensa na nossa vez É diferente, eu vou entrar, matar o gerente E sair livremente, querer imitar o Michael J. Fox No de volta pro futuro, voltar no tempo Evitar muita dor e luto Campo minado de ato covarde Outro paraplégico puro Um par de Nike no passado Baralho, banco imobiliário Hoje é recurso pra segunda instância no judiciário Na rua não quer ser a mão de obra barata Pra no X ser a mão que faz bola de graça Que que adianta seu fuzil? Relógio de platina Se nem por milagre chega 25 de vida Mesmo rico pedindo punhal Cravado na cabeça Vou pro desvio da estrada da dor Meia, meia, meia Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Quanto vale seu Honda Civic equipado Na garagem do seu advogado Dinheiro de crime é maldito, fruto de desgraça Vem com a cara do diabo na marca d'água Que porra de quadrilha, que mano lado a lado Ó seu parceiro no tático com o dedo apontado A sua coroa no ponto sozinha Pedindo carona pro motorista Pra te fazer visita Quando o seu corpo Tivesse decompondo no matagal Não espera sequer um cu Te cobrindo com jornal Vão correndo Dá os pêsames pra sua viúva Pra chavecar Arma bombeta Morto não usa blusa De Mustang, Madison Trinta e dois tiros Todas vaca dão o rabo Pegam sempre pra ser seu amigo Mas na UTI entubado Cadê sua gangue? Nem a puta que falou te amo Vai doar sangue O jogo é claro Sanguinário e objetivo Ou você é escravo de um patrão Número no presídio A única coisa de valor é sua liberdade Não deixa pra ver Tomando facada atrás das grades Não tem preço Ver as crianças brincando na praça Por mais humilde que seja Poder voltar pra sua casa O crime é a estrada da dor 666 É um filme de terror Dirigido pelo capeta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta Na estrada da dor É só caixão descendo nas cordas Na estrada da dor É só necrópsia, rota, sangue e vítima morta De todos os bandidos Os vagabundos e homicidas Por todos que eu conheço e que cheiraram a vida Destaque na quebrada Sei lá onde é a minha área O crime é tabuloso Sem regra é bala Faro fino cresceu diante de tudo isso O pai morto pela polícia O irmão pelos bandidos Tava devendo uma mixaria Mas pra quem deve aí Não tem estia então Se eu olhar pelo crime E a noite é só barulho Caxanga muda aí um certo orgulho De quem algum dia vai ganhar muito dinheiro É só enquadro então Ou tem piqueiro E aí é fliperama Escola um pesadelo É sem futuro aí Não tem conselho E sua mãe de vez em quando procurava E o faro fino é foda O diavão então Fita detalhada Local marcou a hora E o pivete tem na mão E tá com ele a pistola Assim emprestada Eu não sei Só sei que não fui eu Que emprestou a ferramenta Sossego meu Deve ter sido o teu Cabloco ordinário Bota pilha nos moleques Pra fazer assalto E pra você não deve haver Problema nenhum E o faro fino com certeza Vai ser mais um O faro fino Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Tráfico mulher Pé, nariz sujo de pó Cê veja a vontade Cabeça dá um nó Bem pior Agora ficou de maior O tempo passa E a lição Ele sabe de cor Bíblia na mão Alguma coisa gravada na mente Mas se esquece Que até o diabo é frente E todo mundo já sabia Que não era santo E sua ficha tá crescendo A cada ano Ficou considerado Mulher a hip hop Assalto, joalheria Correria, shopping Fez por merecer Alcunha Faro fino Engatou os quatro dias Grande perigo Você sabe de qual é que é Carreta nova Um bom estilo Pisante no pé Pra polícia Começou a dar o velho Trabalho O faro fino Em pouco tempo Era procurado Rotejado por uns Gente boa pra outros A quem fazia o mal Levava aqui o troco Mas tá limpo Cada um Vive como quiser Cada um tem sua cruz Traça o que vier Um dia veio Me pedir um cigarro E me falou Que queria comprar um carro Mas logo numa noite Não demora a chegar Ainda me chamou Falei que não ia dar Tenho compromisso Alguém espera por mim Mas vai aí Cuidado pra não ser o seu fim Trocou ideia Com a gente na esquina Tirou do bolso Uma parada de cocaína Meu nome é rei E vi a sua trajetória Viver sem lei Bandidade uma história E pra você Não deve haver Problema nenhum E o faro fino Pode crer Vai ser mais um Faro fino Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Faro fino Faro fino Porque aqui você só quer ser um bandido É meu amigo É meu amigo Mas na quebrada Tá pedido Meu camarada Sempre de olho vivo Mais cedo ou mais tarde O badalo acaba Não tem mais cheiração O olho não estala O coração não acelera O nariz não sangra Não tem agito Nem chegado Rolou a banca Morrendo é vindo na boca Agora é notícia Ou de overdose Ou que constar na perícia O fato aqui é foda Maluco incomoda História uma revolta Maluco bate as botas Foi comprar cigarro Aqui na madrugada Nego encosta o carro Nego mete é bala O frevo acabou Sua vida como é que é A sua ideia Ninguém vai botar a fé Falou o farofino Prazer em crescer Te avisei Que um dia ia acontecer Malandro não perdoa Não atira à toa Se quer viver um pouco mais Então fique de boa Meu nome é rei E vi a sua trajetória Viver sem lei Bandidade é uma história E pra você não deve haver Problema nenhum E o farofino Com certeza vai ser mais um O farofino Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar Cuidar Para o farofino Com o farofino Nada mais além que isso Nada mais além que isso O perigo Se tem que melhorar Se tem que melhorar Tem que se cuidar Tem que se cuidar A galera ligada Espaço do Rap Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Se não embaça, vira, desanda Vejo vários irmãos tomando baque O barato é feio, bem pior que o crack Que acatou do dia, cabo branco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas o pilantra foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão, maldade, inveja A destruição mora nesse lugar E mesmo assim não deixei me levar Subi chegar na humildade, pá Faço o contrário, caro pode te custar Obrigado Deus por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Irmãos de atitude, moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro, doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios, fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição, abandono, é óbvio Estar em cana é embaçado Quem nunca esteve, não tá ligado Uns querem te ajudar, outros te afundar Jogue o dado, em quem confiar Quem é quem, difícil saber Só mesmo Deus, pra te proteger Fulano, entra aqui, pede licença até pro boi Chega devagar, se vacilar Já foi, maluquinho, primário É cruel, sentirá o gosto amargo do fel As grades, te fazem chorar A saudade na direta, vem te visitar É difícil ter, a mente sã Detenção, pior que o Vietnã Um cristão me ligou, pra me dar uma ideia Disse pra mim, que Jesus tá a minha espera Disse também, pra eu mudar de vida Aí mano, eu não me escondo atrás da Bíblia Sou quem sou, assim sigo em frente Deus está comigo, não preciso vir a crente Nada contra quem é, na fé Mas tem canalha que se esconde, né? Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi, injustiças aqui Humilhação ali, cadáveres sangrando Perto de mim, obrigado, meu Deus Por me guiar Só em ti, tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia Incômodo do inferno Seja no outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadeia Aí maluco Tô fora Continuar no crime Não tô afim Não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você tanto faz Escutá-la ou não Qual a diferença? Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Dos pra cego Que piada Ei mano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado, meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa Para minha velhice Porém preciso de dinheiro Pra fazer investimentos Levaram nossa paz Nos deixaram as guerras Apagaram as luzes Acenderam as velas Trouxeram a miséria Doutristeza e agonia Jogaram o sofrimento Na periferia Por que é que tem que ser assim? Será se existe algum motivo pra sorrir? Nascemos, crescemos, vivemos sem sorte E ainda somos condenados à morte Periferia Aqui o bicho pega, vem O sistema mata o povo Nos faz de refém Sociedade maltratada pelo sofrimento Oh meu Deus Traga paz Leve esse tormento Leve daqui pra bem longe Toda maldade É muita teta Miséria Muita fatalidade O ódio aumentando Na vida do pobre E o pesadelo atormentando O sangue que escorre Condenados a viver Na verdadeira guerra A praga se proliferando Deixando sequela Cotidiano de dor Olha por nós meu senhor Que meu povo está vivendo No meio do terror Os irmãos pouco a pouco Se destruindo E nas mansões a burguesia Estão sorrindo Calamidade total Aumenta a revolta Futuro é um sonho Que está jogado na cova Não adianta querer Fugir do desespero Isso aqui não é um sonho É um pesadelo É só tristeza Sem motivos pra sorrir Por quanto tempo Vamos ter que viver assim? Levaram nossa paz Nos deixaram as guerras Apagaram as luzes Acenderam as velas Trouxeram a miséria Doutristeza e agonia Jogaram o sofrimento Na periferia Por que é que tem que ser assim? Será que existe algum motivo pra sorrir? Nascemos, crescemos, vivemos sem sorte E ainda somos condenados à morte Não é fácil viver Aqui no dia a dia A solidão tomando conta da periferia Veja só a vida Do pobre sofredor É só miséria Ódio Convivendo com a dor Barracos lado a lado Todos amontoados Precaridade e injustiça É foda e lamentável Desempregado sem dinheiro Na rua da amargura Aqui é realidade De uma vida dura Sem emprego Sem nada Sem perspectiva Viver no crime é o jeito A única saída Um sentimento de revolta Aqui todos tem Na favela o governo Não ajuda ninguém Céu azul em torno Sua periferia sofrida Só Deus é testemunha Dessa triste vida Sonhos e esperanças No meio do ódio É uma guerra real História sem episódios É só tristeza Sem motivos pra sorrir Por quanto tempo Vamos ter que viver assim É só tristeza Sem motivos pra sorrir Por quanto tempo Vamos ter que viver assim Levaram nossa paz Nos deixaram as guerras Apagaram as luzes Acenderam as velas Trouxeram a miséria Dou tristeza e agonia Jogaram sofrimento Na periferia O que é que tem que ser assim? Será que existe algum motivo Pra sorrir? Nascemos, crescemos Vivemos sem sorte E ainda somos condenados A morte Periferia Aqui o que nos é Sessor a dor e o sofrimento A cada dia que passa O meu povo está morrendo Não existe a paz Pro pobre sofredor A vida é muito triste Pra quem vive no meio Do terror e a dor Jogados no submundo No meio da maldade Presos sem liberdade Reféns da crueldade Maltratados, fracassados Vivemos humilhados Discriminados Sofrendo Vítimas do descaso Já vi muitos irmãos Morrendo na fita Roubando e matando Pra sustentar a família Morre sonhando Lutando Em um dia ser rico Mas quando a casa cai É triste o destino Dinheiro fácil Vem Não traz felicidade O futuro é caixão Apodrecer Dentro de uma grade Fatalidade Retrato da verdade O pobre é massacrado Por essa vida selvagem Aqui É só revolta que bate A solidão que invade É só miséria e dor A dura realidade É só tristeza Sem motivos pra sorrir Por quanto tempo Vamos ter que viver assim? Levaram nossa paz Nos deixaram as guerras Apagaram as luzes Acenderam as velas Trouxeram a miséria A dor, tristeza e agonia Jogaram o sofrimento Na periferia Por que é que tem que ser assim? Será se existe algum motivo pra sorrir? Nascemos, crescemos, vivemos sem sorte E ainda somos condenados à morte Por que é que tem que ser assim? Será se existe algum motivo pra sorrir? Nascemos, crescemos, vivemos sem sorte E ainda somos condenados à morte Na-na-na-na-na-na-na-na-na Oh, 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 oh A galera ligada Espaço do rap Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho, por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passados alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como Ou melhora, você é o melhor Ou é o pior de uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou o que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz É necessário sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase E o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano, desempregado, viciado, se afunda Falou do enfermo, irmão Falou do são, então Falou da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Diz a benção, treta e falsa união A ambição é como um véu que segue o sermão Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui hoje aébrio louco, mas hoje eu tô sóbrio Quarto revolve, enquanto vou cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo e preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha e desafio Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá, trancafriado Ele sonha na direta, com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte, no box ou no pau Alguém sonhando com a medalha O seu lugar ao sol, porém Fazer o que se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil, aqui nada mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o barrado, farinhado, armado e mais um povo Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, chavé Porque o sonho de vários não é quebrar É abrir um boteco Ser empresário não dá Estudar, repensar Tem que trampar, ripar Com os irmãos, sustentar Ser criminoso aqui É bem mais prático Rápido, sábio Ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho Ou a merda da sobrevivência? Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege E o diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem Se matam e baralham As fatas da inveja e da traição Roupa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si, o que sobra é do outro E nem o sol que aquece Mas também apotrece esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal Influência a minoria boa Morrer à toa Que mais matar à toa Que mais depresa à toa Sonhando com uma vida boa A vida boa e o futuro pega Quem se firmou, falou Quem não ganhou O jogo entrega Mais uma queda De 15 milhões Da mais rica Metrópole em suas várias Contradições É incontável Inaceitável Inplacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Os favores Se esquivando Entre noite de medo e horrores Qual é a vida treta A cena A gente reza Foge Continua a ser Os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade Ambição Munição Pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por carinho Enfim Quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo Na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde nunca mais Boleta russa Conta o custo Engatear Eu pago o tempo Pra você E me acreditar E você não pode parar Esperar o tempo ruim Vim te abraçar Acreditar que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos vivos Mantenha a fé dentro do seu coração Irmão Primeiro total Desse jeito Muito amor A gente já tem ódio De mais perto A gente entendeu Pode demais Chega Amor 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 O que eu desejo Pra zona lá Amor Muito amor Muito amor E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E eu sonhar Mãe, essa brasilha que eu vivo, tá ligado? Não me dá oportunidades Quando eu vou atrás do emprego Eles não querem me dar trabalho Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sentou ser assim Fazer a correria, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci no mar quebrado, onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me sentou ser assim Fazer a correria, os cana vinha atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora, biloca em fica Mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido aprontar fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira É moço e um bandido, vida louca desde cedo Atrás dos inimigos mais folgados Da rua, tipo mais aloprado Jeitinho de marreto, carinha de folgado O dia da escola classe É o centro de ensinar meu chumbim Dá meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem treta De tanto escutar um nome por ele eu atendo Na madruga é nós na fita, puro veneno Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canabins atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita No meio da malandragem solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Olho de amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canabins atrás de mim Passei a infância no caixa Passei a infância no caixa e aprontei pra carai Na fuga da loteira a casa sempre cai Se acostumar com as torturas é sempre difícil Trabalho exige muito ou roubar é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem um anã e os canabins cheia de PC O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canabins atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canabins atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem Preto rico tem um entre cem Só sei fazer o errado Eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho Logo encontra o fim Pobre sem profissão Nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim Roubar é minha profissão Queria até ter um carro Afortunado estilo esporte Pra conseguir um daqueles Só sendo um patrão dos fortes Ou conseguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy Filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá Nunca deu e nunca dará Se quem governa o país Também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada Eles roubam no carro Me chamam de bandidão Chamam eles de doutor Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os cana vim atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a meter fita No meio da malandragem Solto fumaça Crescendo uma quebrada Onde não pode dar molho Onde amiga e confiança Com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria Os cana vim atrás de mim Oi, amor Quem pague me 弄 аanh … Abreu Acho que é assim Enxist plea Por fuga É out Enxist villas Nosso caminho se tornou um labirinto, quadriculado com a ignorância do perigo Pra onde ir se não há saída garantida, arriscar e subestimar as leis da vida Pode ser fatal, é necessário precaução, todo cuidado é pouco, atenção e precisão Alvo do ódio, qualquer um está sujeito, poder do cão indestrutível Que preserva o medo, crime é um dicionário antirracional Como princípio a maldade paga a pau do mal, malandrão demais, vai pro saco cedo Esperto a estar atento, duvidando, tendo receio Ontem mesmo aquele mano estava feliz, matou um cara para entrar no tráfico de drogas Ser respeitado, odiado, ele sempre quis, porém quem mata morre e o desiste é foda Retrato intolerante, madrugada sem lei, crocodilagem, cabreiragem assim que me eduquei Ritual de represária, amaldiçoado, é inferno até que provem ao contrário de Prontidão eu sigo a pampa me valorizando, minha imagem é minha cara, sim eu me garanto Não criei regra nenhuma, é a natureza, eu tenho atitude como minha principal defesa Versículo primeiro, tráfico de ideia, o mano mais esperto é aquele que vive mais Versículo segundo, tráfico de ideia, para morrer basista vivo não subestime jamais Quantos manos se foram para nunca mais voltar Maldita cabeça, maldita lei do cão E os manos seguirão esse caminho, quantos chegaram lá Eu não sei, rezo a Deus, peço proteção Quantos manos se foram para nunca mais voltar Maldita ambição, maldita lei do cão E os manos seguirão esse caminho, quantos chegaram lá Eu não sei, rezo a Deus, peço proteção Um parque, um impacto fatal Um fume na sequência, um tiro na moral Maldita droga, que merda, má companhia Doce de outubro, remorce e agonia Por outro lado, vários manos tentam sair daqui Optarão por essa vida, por não ter pra onde ir Vinte e quatro horas no ar, na vigia dormir Nem pensa, um mapa de homicídios Mapa de falsos amigos Mapa de cara, querendo estourar seus miolos Olho pro lado, pro outro, procuro e não vejo cadê Onde é que estão os meus antigos manos? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete palmos Que dor no peito, o da saudade tá lotado No passado, cheirei, provei, foi bom, mas não fez bem Pelo que fiz, paguei, e não culpo ninguém Hoje não tenho, tudo que quero, mas tenho Tudo que amo, Deus, minha mãe, minha mina Meus manos, bons motivos pra não desistir Não desanimar, continuar a lutar e ser feliz Afinal, quem não quer ser feliz? Me diz aí, bem alto Eu não ouvi, ré, como eu imaginava Não sou nenhuma mãe de nada Mais ciente, eu tô em casa Eu também sei que aqui eu vou morrer Se ficar rico e abandonar Aqui tem o que me poder, por isso eu faço o perdão Pois o inferno é ilusão Aqui se faz, aqui se paga E a morte nem sempre é mal O meu maior medo Não é morrer E sim ser o último E ter que conviver com a dor de ver os meus irmãos Matando uns aos outros Sem poder fazer nada Consciência é exatual Versículo primeiro O trafico de ideias O mano mais esperto é aquele que vive mais Versículo segundo O trafico de ideias Para morrer, basta estar vivo Não subestime jamais Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Maldita ambição Maldita lei do cão Quantos manos seguirão esse caminho Enquanto chegaram lá? Eu não sei Rezo a Deus Peço proteção Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Maldita ambição Maldita lei do cão Quantos manos seguirão esse caminho Enquanto chegaram lá? Eu não sei Rezo a Deus Peço proteção Ipa! Se violenta ou queijo Já foi proclamado Nem me ligue se é mais Hum, mano finado Linha de fogo Mudão do cão A morte cobre E os seus erros Possa de sangue É atração Cadê seu ferro maluco? Deixe o oito peitado Pra por em dia Aquela treta Aquele assunto atrasado Beba, desce, venena E se destrua É isso que o sistema quer Todos ausentes das ruas Em quatro cantos Sem saída Solidão, carcedade É o maior perre Rotina, infernal que nada Limitado a loucura A depressão Sonhar com a liberdade Já não passa De ilusão Periculoso Aqui na cela Um simples deteto Pescando ideias Comentando Passando o tempo Armazenando a vingança Aí Cuidado com o que deseja Pois você pode conseguir Lei divina adulterada Como as notícias Sou constante E as tragédias Do dia a dia Perdas que não Obitam conformação Só lamentos Pesames E condolências E condolências Em vão 16 de julho 95 Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer Baile black Alto astral Noite de domingo Euforia numa boa Nem podia prever Um diplomata em alta velocidade Bate violentamente E se rende a fatalidade Dura a realidade Que nos entristeceu Mano boy onde estiver Esteja com Deus Traficou Dei ideia CXA Começo o ilegal Dei formações Eu me eduquei Fora da lei Eu tô legal Eu tô em paz A vida é uma escola E só aprende aquele que vive mais Versículo 1 O trafico de ideias O mano mais esperto É aquele que vive mais Versículo 2 O trafico de ideias Para morrer Basista vivo Não subestime jamais Quantos manos se foram Para nunca mais voltar Maldita cabeção Maldita lei do cão Quantos manos seguirão Esse caminho Enquanto chegaram lá Eu não sei Rezo a Deus Peço proteção Quantos manos se foram Para nunca mais voltar Maldita ambição Maldita lei do cão Mas seguirão esse caminho Quantos chegaram lá Eu não sei Rezo a Deus Peço proteção Quem restou da antiga Durante o tempo Foram muitos com certeza Que acabaram se fodendo Maldita ambição Maldita lei do cão Não vejo mais os manos Lá na esquina Onde estão Mais um tiro Eu escutei Quem foi não sei Revolta doentia Quem deitou desta vez Escama feita Quem surpresa Pelas costas O bom pastor Enciclopédia Sem respostas Daí Olho ao lado Tento imaginar a paz Felicidade a mil Puta que eu pariu É bom demais A liberdade Deu um sonhador Sem maldade Sem vingança Sem dor Me diz Então se vale a pena Aquela vida louca Onde famílias Sempre irão chorar Eu Vou preservar A minha ideologia Monologar Assim o texto Da cartilha Todos peg質 Todos pegamos alguém No sistema do crime, aqui se faz, aqui se paga, jamais subestime Todos perdemos alguém, no submundo das drogas Todos perdemos alguém, para o mapa de tanta flota Todos perdemos alguém, no sistema do crime Aqui se faz, aqui se paga, jamais subestime O nome é câmbio negro, vocês vão gostar Sou um breaker, capoeira, também sei cantar Curto muito hip hop, gosto de me distrair Quase tudo que sei, aprendi foi por aí Moro numa área, que perigosa chamam Todos falam mal, criticam e reclamam Aprendi a ser esperto desde muito pequeno Me fiz homem, vendo sempre o que estava acontecendo Conheci a malandragem dentro dela, fiz amigos Muitos deles já não vivem, alguns ainda estão vivos Presos ou drogados, da polícia estão corridos Conheci um camarada, que nunca foi malandro Trabalhava, estudava, estava sempre batalhando E com seu jeito radical, ele curtia muito rap Fazia muitos amigos, com seu jeito alegre A alegria era aparente nesse meu amigo No seu peito tinha um amago, coração ferido Ele dizia pra todos, que infância não tinha tido Ah meu amigo, a vida não é assim Se tu achas que perdeste, olha e vem para mim Enquanto você trabalhava, eu curtia Enquanto você estudava, na escola eu não ia Teu dia era suado e eu na rua vizia Jamaica disse pra mim, o que é que Johnny queria O tempo foi passando, a minha cruz pesou Eu fiquei bem atrasado, você se adiantou Você achava que eu me dava bem Você se dava mal, olha que eu tava na sétima Você é segundo grau, a vida era assim mesmo E você não sabia, você ganhava muitas coisas Mas achava que perdia, o destino é irônico Sem explicação, muitos pagam pelos outros Nesse mundo, cão Seu destino foi cruel, tinha vinte e você dezoito Sua vida foi selada no cano de um trinta e oito Tudo nesse mundo envelhece, perde e some Mas só uma bala perdida, que pois tinha um grande homem Tudo nesse rap eu queria te dizer Pra que um dia em vida você pudesse entender Mas onde quer que esteja, você pode crer O mundo jamais será o mesmo sem você Johnny! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tinha uma barca de criança e volta de um bolo feito de fuma Com seu pai desempregado não tinha dinheiro dentro da mistura Sua mãe se poder dar um presente e sentia culpa Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz Eu cheguei, não tinha dinheiro, mas te cheguei A minha marcha eu cheguei Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas te cheguei A minha marcha eu sei que eu lutei Maior que eu ele estava, da sua idade o mais ligeiro Cabulava aula pra empinar vivo o dia inteiro Era novo, mas se ligava em bom movimento De pouco em pouco lhe falavam que ele tinha bom talento Um dia ele viu um maluco com um bote muito louco Pediu igual pra mãe e tomou clope no coco Não entendeu porque outro podia ter nele não Estava cansado daquela miséria de toda aquela situação Com 13 anos de idade recebeu um bom presente Da malandragem de onde morava ficou contente Uma proposta sim reais pra levar mercadoria Era fácil, é só entregar e depois só alegria Chegou esse garoto em sua casa esse dia Com mistura, sacolas de Danone a reveria Surpresa, sua mãe quando abriu a geladeira Deu sermão em seu filho com seu marido a noite inteira Aonde você arrumou? Que mercado você roubou? Nunca disse não disso Mãe, não roubei Esse dinheiro eu conquistei Ganhei com esforço de meu serviço É isso Você não trabalha em mim Quem te deu serviço assim Tão novo tão cedo E mesmo assim Isso é estranho pra mim Porque é que tem muito dinheiro Foi ser mal a noite inteira Mas pra ele valeu a pena Foi diferente de outros dias Dormiu de barriga cheia Acordou sendo disposto Sem medo Para o trabalho Entregaram uma arma na mão Nesse frangalho Dizeram que ele teria que cobrar uma dívida Tinha um nóia que se pá Ele teria que matar Gelou, falou Pros maluco a inundar E os maluco disse Pra na chuva é pra se morrer Quer coragem, tua cheira Nessa carreira Que com isso aqui Você vai ter coragem pra matar a noite inteira E assim foi tornado O mais físico da quebrada Matava sem dor e sem dó Nossos ofícios só pelo pó A cocaína nem fazia mais homem Nessa céssia um dia Ele matou um homem Com 20 tiros de aida ria Sua mãe Sua amiga De corrida A vida inteira Já previa E sentia O que no futuro aconteceria Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu sei do que Não tinha dinheiro Pra te estiver A minha parte Eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu sei do que Não tinha dinheiro Mas te estivei A minha parte Eu sei que eu vi E certo dia O jovem era tirado Pela maioria Só porque dizia que era crente E Jesus em sua vida sentia Parou esse garoto E disse pra ele mudar de vida Que aquela era a sua chance Que Jesus o ajudaria Quem deixou o crente terminar Já saiu soltando Dando Coronhada na cara E na nuca Do fulano Gritando Tá tirando O que mudar de vida Tá tirando Pega a morte A faça fome Eu sou maluco Ele se achava mais homem Que qualquer um Eles diziam que ele tinha jurado O tal de Mussum E na noite passada Sua mãe ouviu Uma paz de tiro Saiu lá pra fora E viu o tal Mussum Matar seu filho Saiu correndo E disse Deus Cê sabe que eu fiz de tudo Mas ele não me ouviu Que preferiu esse outro mundo O melhor e o pai e a mãe Jorando poucas palavras Conversava com o corpo Do filho morto naquela sala Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu tinha do quei Não tinha dinheiro Mas de cinema A minha parte Eu sempre fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu tinha do quei Não tinha dinheiro Mas de cinei A minha parte Eu sei que eu fiz Intercessar a sua vida Entregando o seu corpo A terra Terra, terra Cinza, cinza Pau, pó Essa é mais uma parte De uma vida Sem conhecimento E aqui já Aquele que morreu Ao entregamos Ao seu amor Jesus Cristo Ainda que esteja morto Viverá 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 Será que vamos terminar O século Do jeito que começamos Nação contra nação Irmão matando irmão Nossos profetas As nossas revelações Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita Vossa vontade Assim na terra Como nos céus Com o nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoar Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles Que nos tem ofendido Estrelas caindo do céu Refugiada No banco dos réus Corpos destroçados Carbonizados A OTAN Bombardião Os refugiados A aviões Voando baixo Lançando bombas Comboios destruídos De ponta a ponta Vários Voados em chamas Muito fogo Por causa de uma guerra Insana Os governantes Cegos Surdos Imundos Será o fim do mundo Um quadro de destruição Sobre a mira poderosa De um avião Temos que nos unir Contra as chamas Do inferno Que vem a Nos perseguir Temos que correr Feito loucos Da guerra Correr do mal Que nos atropela Pessoas mortas Estendidas No chão Vítimas De uma batalha Que parece Não ter solução Mas no cenário Eu critico Do filme Apocalíptico Vou jogar Bombas Regiadas De amor Aonde se arranca Uma planta Nascerá Uma flor Em campos De concentrações Lotados De irmãos Todos Com a bíblia Na mão Pedindo a Deus Perdão Fazendo orações Os sete selos Que se abrem Quem não conhece A palavra do homem Nada disso sabe Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O nosso de cada dia Nos dai hoje perdoar nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido A bomba de Hiroshima Milhares de vítimas Vítimas A terra tremendo Falso os profetas Aparecendo A força sobrenatural Que pode invocar o bem e o mal A toda poderosa mídia Rica em porcarias A evolução da tecnologia O avião que no século Revolucionou O homem fabricando O poderoso Computador Deslizamento de terra É 666 O carimbo da fera Do outro lado do planeta Tufões Furacões Guerrilheiros Matando Multidões Temos que nos unir Não Deixar nosso povo Se dividir Guardada Sete chaves Em Coimbra Terceiro segredo De Fátima No Brasil Maratonas Religiosas Promessas Pessoas católicas O sorriso Reflete O otimismo Me diga Meu camarada Quando será O fim Do racismo Assim Assim na terra Como nos céus O nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles Que nos tem ofendido Evangelicos Católicos Budistas Não podem ficar fora da lista Independente de cor De raça De religião Neste planeta Que é o nosso universo Somos todos irmãos O apocalipse Se aproximando Nos ameaçando A ambição A ganância do homem Aumentando mais A violência Não muda de endereço Só queremos A paz João José Joaquim Maria São retratos da periferia Que reflete No espelho Do dia a dia O campo da esperança Está cheio Não quero ver seu corpo Sendo velado Ali no meio Um violento Temporal Casas destruídas Famílias inteiras Desabrigadas Desiludidas O espaço geográfico Do mundo atualizado Exploração estabelecida Entre países Altamente industrializados Dando a eles Melhores de vida O restante Se constitui Em paquins Periféricos E economicamente Subordinados Eu falo sério Foi dentro deste contexto Os dois maiores Conflictos do século Os roubos comerciais Os movimentos De capitais Globalizaram-se E geraram Complexos econômicos Mundiais Enquanto aqui no Brasil A campanha da fraternidade Lembra uma dimensão Necessária da tarefa Educativa do povão Sem educação Jamais haveremos de alcançar Uma verdadeira democracia Na qual os cidadãos Participem Conscientes Irresponsavelmente Na vida De seus parentes Pai nosso que estás Nos céus Santificado seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles Que nos tem ofendido